Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rose e hoje mais um vídeo da Edifier respondendo, tirando dúvidas que vocês me fizeram aqui, me perguntaram O que a gente está fazendo aqui, velho, em todo lugar? É aqui, pronto Desculpa, gente, é uma pequena interrupção, mas vamos lá Esse vídeo da Edifier, chamado Edifier R1900 TV Monitor de Áudio Caixa de Som Review Tem algumas dúvidas aqui, vamos tirar agora Então vamos ver os comentários, tem aqui o comentário do Ozelzinho, querido, olha ali Meu amigo de Rosa, vendi minhas em áudio e fiquei com a Edifier Quando eu mostrava a comparação entre elas, para os meus amigos aqui no estúdio Eles só acreditavam porque estavam vendo e ouvindo, porque se eu falasse, não acreditavam E é verdade, realmente a Caixa, com o passar do tempo, me surpreendeu ainda mais E o Márcio Guerra também deu um depoimento aqui Eu usei Edifier também quando estava no Brasil Aqui nem me arrisco de comprar com essas paredes de papelão dos apartamentos Eu ficava bobo com o resultado Edifier é uma caixa de som honesta, entendeu? Então, tipo, ok, está bem recomendado Vamos lá Jesus, não assistam de fone de ouvido É porque no review eu botei aquele gerador de áudio ali Está um pouquinho alto realmente, né? Então, boa ideia, não assistam de fone de ouvido É a mesma que o Nando Moura mostrou? Sim É a caixa de bandido homofóbicos É o parativo e passivo ou somente uma caixa? Então, realmente, isso é interessante, eu não tinha falado É um par, uma é ativa e outra é passiva Porém, as duas têm praticamente o mesmo peso Porque tem o amplificador Que, se não me engano, é dentro dessa aqui É, essa que está na tomada O amplificador que ela tem É um amplificador digital Então, ele é muito levezinho Ah, meu Deus, um amplificador digital não serve para guitarra Porque guitarra, bom, é valvulado Cara, esquece É outra coisa É um amplificador de um sistema de som Hi-Fi Então, ele é totalmente diferente de um amp de guitarra Não é para... a ideia é bem diferente mesmo, né? E aí, está outra pergunta De Ross, como faz para ligar essa caixa na guitarra? Então, aí é que está Justamente, ela tem um amplificador Que não é um amplificador de guitarra Essa caixa não é feita para tocar guitarra Essa caixa é feita para o som É uma caixa de som Entendeu? Tu vai ouvir a bateria, o teclado, tudo A música é mixada nessa caixa Não é um amp de guitarra Porém, dá para tocar guitarra? Sim, eu toco sempre guitarra O que eu faço? Eu pulo com a minha guitarra Ela entra num pedal da Furman Sempre num drive da Furman Tá... Outro dia eu explico direito Mas entra num drive da Furman Entra, então, na interface Que aí sim é que eu uso É uma Fast Track da M-Audio Entra no computador No computador eu utilizo o Cubase Para gravar o software da Cubase E eu utilizo o Amplitube Que ele transforma, então Ele simula um amplificador de guitarra E daí simulando um amplificador de guitarra Daí essa caixa pode sim Mostrar o som de guitarra Fica muito bom Mas precisa de uma simulação Se tu ligar a guitarra direto aqui Vai ser a mesma coisa Que tu ligar a tua guitarra direto Num 3 em 1 Fica terrível Não é feito para isso Aham... E os fones são bons? Excelente pergunta Do Luan Proença Não será respondido nesse vídeo Vou fazer um outro vídeo para os fones Aham... Aí o pessoal dizendo A partir... Comecei a ouvir por volta de 95 Hz É daquele gerador Enfim, uma coisa interessante Aquele gerador Eu parei de ouvir ali pelos 15 Hz E ele parava Aí também pelos 15 Hz Porque depois me falaram aqui Que o YouTube só mostra até 15K, né? 15 Hz, não 15K Hz Então, tipo Eu parei de ouvir Quando não tinha mais nada mesmo Tá... Interessante Mas enfim Isso é outro detalhe Ah... Aqui o Paulo Corral Fala que o processo de assentamento O correto é amaciamento Eu vou fazer um outro vídeo Só sobre amaciamento do vídeo Amaciamento das caixas de som Tá... Mas que... Enfim Isso é uma outra coisa Ah... E eu acho que as perguntas são essas Deixa eu ver Se tem alguma coisa Ah... Eu acho que é isso aqui, né? Eu acho que é isso Então espero que eu tenha respondido E o negócio é o seguinte, cara Olha só Ah... Um detalhe importantíssimo Continua a promoção Se vocês não viram no outro vídeo Eu vou explicar rapidamente Tu entra no site da Edifier Tu põe lá Tu... Tu compra Qualquer produto Que tu for comprar Qualquer um Não precisa ser Ah, eu não tenho grana Pra comprar essas caixas Mas tu vai comprar, cara Um fone de ouvido Baratinho Seja o que for Que tu for comprar Da Edifier Na hora Que tu entra ali no site E tal Vai fazer o pedido Daí aparece uma caixa Com cupom de desconto Escreve D-ROS Tudo junto Em maiúsculas É meu sobrenome Tu tá no meu canal, caramba Tu tem que saber Entendeu? Tu escreve lá D-ROS Tudo junto Com maiúsculas D-E-R-O-S E tu vai ter Um desconto De 10% Em qualquer coisa Que tu comprar Ou seja Uhul Maravilha Só que isso só vai Até o fim do ano, cara Então compra logo Vai logo Porque depois Tu vai perder Esse desconto Que é um bom desconto Cara, as coisas Estão com um preço Muito legal Tá valendo Muito, muito A pena Deixa eu ver Se tem mais alguma Pergunta aqui Aqui o cara Reclamou que o meu vídeo Tá muito comprido, cara Então olha aqui, ó Já que o Emmanuel Rod Disse assim De Rosa Você é excelente Manda mais vídeos De 20 minutos Não deu pra ver Tá? Fui pro final Ver se tinha alguma coisa Interessante E fechei o vídeo 20 minutos é muito tempo Então Em tua homenagem Tô terminando o vídeo por aqui Mas fica a promessa Então que eu vou fazer Vídeos sobre os fones E sobre o amaciamento Das caixas Aguardem E a promoção continua Aproveitem Valeu, galera Abração E até o próximo vídeo Yes! E até o próximo vídeo Amém.